Fomos presos debaixo da perna dele por dois dias. Ah, bons tempos. A última vez que vi a pera foi quando meu antigo parceiro e eu o seguimos até seu covil. Como escapou dessa viva? Sorte. O Graug me nocauteou. Quando acordei, ele tinha matado meu parceiro. Enfrentar aquela criatura sozinho era morte certa. Venho caçando esse Graug há quase uma década. São muitos anos de dedicação a uma única fera. Dedicação? Talvez um sinal de que fala melhor do que caça. Que engraçado, capitão. Eu vou rir bastante quando a fera te devorar vivo. O poderoso Graug vai ser meu legado. Os anões vão contar histórias de Thor, o caçador, durante gerações. Eu vou dar um jeito de botar seu nome em algum lugar. Os caracos estão bem quietos. Acho que o Graug não está em casa. Então a gente entra e espera. Uma emboscada? Tão militar. Gostei. É um machado? Continua afiado como no dia que nosso pai o forjou. Continua afiado como no dia que nosso pai o forjou. ão. A縄 de clama. A縄 de clama. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?